Fala pessoal, todos bem? Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o William Godoy. Esse vídeo tem o patrocínio da 1xbet, que é uma empresa bookmaker que garante a vocês grandes ganhos e pagamentos rápidos. O nosso cupom promocional exclusivo para vocês inscritos no nosso canal, eu deixo aqui, ó, Godoy1x. Para você se cadastrar é muito fácil, o link está na descrição do vídeo, também no nosso comentário fixado, para vocês acessarem, baixarem o xbet e na hora de realizar o depósito, realizar com o nosso cupom. A partir dali, faça o seu palpite vencedor. Você pode aproveitar nessa quarta-feira, Jogos da Copa Libertadores, Aliança Lima e Fluminense, além de San Lourenço e Palmeiras, tudo na 1xbet com o nosso cupom Godoy1x. Galera, vamos falar dessa estreia do Flamengo, né? O Flamengo estreou contra o Milionários em Bogotá, no empate em 1x1, que foi aquele empate que ficou assim, pô, poderia ter vencido e também poderia ter perdido. Então, assim, cara, primeira fase, as primeiras rodadas, né? Seria o primeiro turno do grupo. O Flamengo tem essa meta de 5 pontos. Tem que vencer o Palestino, tem que vencer o Palestino, e aí você vai a 4 pontos e buscar esse empate contra o Bolívar em La Paz. E aí você fecha 5 pontos. E aí o retorno tem que tentar buscar esses 9 pontos, que é enfrentar as altitudes em casa, 3 pontos cada, e vencer o Palestino fora. A vitória fora nessa fase de grupos, pelo grupo que foi sorteado, é contra o Palestino. Contra o La Paz é sobreviver, né? Como a gente já sabe, é um jogo muito difícil. Tivemos aí a altitude de Bogotá, né? Que é um pouquinho mais de ali, quase 2,600. Vamos arredondar aqui. 2,600. Interfere, óbvio, né? Interfere diretamente. Agora, tiveram algumas condições aí do jogo, né? Foi aparecendo que o Flamengo teve algumas dificuldades. Esse lance aqui, pra mim, ele é crucial na partida. O Cebolinha dá a bola levantada lá pro Bruno Henrique, que de cabeça escora pra dentro da área, e o Vinha acaba desperdiçando. Esse lance foi cerca de 4 minutos, né? Quase ali 5 minutos. Porra, entra. A margem de erro na altitude, ela já cresce exponencialmente. Agora, você errar lances, assim, que teoricamente, cara, você tem que aproveitar, então assim, fica difícil. Foi um gol que se o Flamengo abre com 5 minutos, a história poderia ter sido um pouquinho diferente, mais tranquila, principalmente no primeiro tempo. O primeiro tempo foi, nossa, o Flamengo escapou da derrota no primeiro tempo, né? E teve esse lance pra sair na frente. Bruno Henrique, mais uma vez, aberto pelo lado direito. O Everton Cebolinha jogando ali na dele, no lado esquerdo. O Vinha ali com o Lava. O Vinha foi um, dois jogadores. Muitos jogadores atuaram mal, né? Mas o Vinha foi uma das atuações individuais muito, muito, muito aquém, muito abaixo. Flamengo na saída de bola, o Milionários, ele fazia ali uma marcação meio que individualizada, dificultando ali a saída do Flamengo e tentando... Dois jogadores ficaram, né? E um acabou sobrecarregando, sentindo um pouquinho mais, que foi o Igor Jesus. O Pulgar e o Igor Jesus, eles ficavam ali, né? Entre os defensores, no período, né? Saída de bola, do Milionários. Os atacantes cobriam a linha de passe deles, eles ficavam atrás desses atacantes, porém, havia dois volantes do Milionários nas costas dele. Então, eles meio que ficavam ali encurralados dentro de um quadrado, né? Que praticamente seria um retângulo, né? Digamos assim. Mas eles ficavam dentro. Eu já trouxe um vídeo até mostrando que o Flamengo também faz isso. Ele coloca os adversários dentro de um quadrado e vai diminuindo, né? As possibilidades. O amigo que já tá aqui acompanhando o nosso canal já deve ter visto esse vídeo. Aconteceu exatamente isso. Nessa imagem aqui, ó. O Igor Jesus e o Pulgar precisam entrar na linha de passe. Aqui na ocasião é o Fabrício Bruno. Porém, no momento que eles receberem essa bola, esses jogadores que estão atrás deles, pum, vão fechar e vão diminuir. Então, com isso, eles vão acabar, né? Eles vão ficar encaixados, né? Dentro desse quadrado do Milionários. O Milionários trouxe uma jogada que eu não sei se você teve a oportunidade e tal de passar aqui no canal, antes de ontem, quando a gente falou sobre a equipe do Milionários, que é uma equipe que ontem também trouxe. Joga muito pelos lados. Ataca muito pelos lados. Busca muito esse jogo de cruzamento pelos lados. Fixa um jogador na ponta pra induzir o adversário ali ao erro. Pois então, galera, como a gente vê no segundo tempo... Perdão, no primeiro tempo, aqui as duas linhas com quatro jogadores do Flamengo. Tá vendo aquele jogador circulado ali, ó, de vermelho? Ele tá fixo propositalmente pra puxar o Vinha, pra puxar o Everton Cebolinha, pra abrir por dentro, né, o jogo. O Flamengo, ele seguiu muito organizado por dentro. Só que o jogo por fora, que era sobrecarregado, desencadeava algumas condições, e principalmente dentro da área, né? Se ele tá na ponta, ele vai pra cruzar. Como é que tá lá dentro da área? Vou mostrar pra vocês como é que estava dentro da área. E por isso teve cabeceio, o jogador rente a trave, ele nem precisou subir. A outra acertou a trave. A gente vai chegar lá. Só que ainda no período que o Flamengo tinha a bola, e o Flamengo não conseguia ter controle, até mesmo por a condição da altitude, evidentemente, ela vai abreviando aquele aspecto, né, de uma movimentação mais rápida de você, né, cara? Se desmarcar. E aqui, ó, o que eles fizeram? Um pra um. Aí, tá vários, ó. Um pra um, ó lá. Um pra um, um pra um. Ele... O Milionários individualizou a marcação. Com isso exige mais mobilidade do Flamengo, exige mais desmarque. E aí não tinha desmarque. O time estava muito fixo. Cara, aquele negócio da, porra, 2.600 e tal. Então, tinha que ter um... Não tinha o Delacruz. Cara, extremamente dinâmico. E aí é uma outra... Mexe muito na engrenagem. O Igor Jesus estava sentindo. E até porque ele estava mal, tecnicamente. É um outro que também estava mal. E aí fica meio que, sabe, aquele escondido ali. Porque não tem o desmarque. E quando você marca individualmente, você tem que ter o desmarque. Isso não facilita. Vamos aqui, ó. No lance da área. Pedir... Amigos, não se esqueçam. Eu estava esquecendo já. Deixa o like aí. Deixa a curtida de vocês. Você que é um amigo que já vai nos acompanhando aqui diariamente, cara. A gente vai falando sobre notícias, informações, análise e opinião sobre o nosso Flamengo. Deixa a curtida de vocês. Se inscreva. Você que ainda não está inscrito. Seja bem-vindo. Aperta aí o inscrever-se. Obrigado aí pela moral. Não esqueça aí, galera, de deixar o like aí, tá? Tamo junto aí. Aqui o tal cruzamento que eu falei. Esse lance é até a cabeçada que o atleta do Milionários nem precisa subir. Olha aqui, ó. Dois pra um. Eles ficavam buscando ali as costas do lateral oposto. Ó, dois pra um. É nítido aqui, né? Ó, mais uma vez, ó. Aí. Dois pra um. Buscando lá as costas do Varela. Mais um. Dois pra um. Então, ó. Vamos voltar aqui, ó. O Duvinha. Esse aqui foi o cabeceio rente à trave. Que o Milionários nem precisa... O atleta nem precisa subir pra cabecear. Esse aqui é o que acerta a trave. Esse aqui é o do cruzamento da trave. Depois eles vão tentar lá. Um vai pra frente. O outro busca ali as costas do Varela. Mas tem um dois pra um também. Como vocês estão vendo. No segundo tempo, tem uma mexida importante, na minha opinião. O Titi tira. O Igor Jesus colocou o Alan. O Alan que entrou bem mais uma vez. Ele já havia entrado no jogo contra o Nova Iguaçu. O jogo mais recente. E entrou agora. Entrou mais uma vez bem. Entrou com um pouco mais de personalidade. Não sentindo tanta aquela pressão de ter um cara no seu cangote. Pra conseguir dar o controle. Então o Flamengo teve um pouco mais de controle do jogo. E o Milionários, por mais que estivesse no início do segundo tempo. Ainda subindo um pouco mais a marcação. O ritmo. Ficou claro que o ritmo da equipe colombiana caiu. Caiu assim, vertiginosamente. Então o jogo ficou mais tranquilo ali pro Flamengo. Sobre o aspecto de ter o controle. O Flamengo começou a ter um pouquinho mais de controle. Algo que no primeiro tempo foi um... O Flamengo escapou da derrota no primeiro tempo. Um placar. Foram 11 finalizações. O Flamengo teve aquela oportunidade com o Vinha. Teve um chute cruzado com o Bruno Henrique. E o Milionário, o Bardeio. Então assim, o Flamengo escapou. O que acontece? O Flamengo faz o gol. Quando o Flamengo faz o gol. Reparação de bola. Pênalti sofrido ali do Arrascaeta. Pedro batendo firme. O Flamengo abre 1x0. Cara, o panorama fica muito curioso. Por quê? O Milionários está atrás do resultado. Tem um jogador a menos. Mas não força mais o erro do Flamengo. O jogo fica absolutamente numa temperatura morna pra fria. Que é ótimo pro Flamengo. Ótimo pro Flamengo. E aí começou a nos dar o gostinho da possibilidade de vitória. Mesmo jogando mal. O Flamengo jogou mal. Mesmo com um gol. Uma circunstância ali do acaso. Um pênalti ali. Um erro dos caras. E onde o coletivo não estava funcionando. Tendo altitude. A gente teve o gosto da vitória. Eu deixo até aqui pra vocês. Aos 76 minutos. Como vocês estão vendo aqui na imagem. A gente está falando aí por cerca de quase 35 minutos. Do segundo tempo. O Milionários. Não pressiona mais. Aquele 1x1. Não existe mais. Porque se você tem um jogador a menos. Se você individualizar. Vai sobrar um. Então você para de individualizar. Eles começam a marcar ali por zona. E o Flamengo fica. Se o Flamengo quisesse ficar tocando bola numa zona morta. Que é até essa aqui. Cara. Tem vários lances de jogadores do Flamengo. No campo defensivo. Que eles pisam. Porque não tinha. Ninguém estava mais forçando. O jogo teoricamente. O jogo acabou. Teoricamente né. Libertadores. 79. O Rossi tenta dar esse passe. Lá pro Pulgar. A bola escapa no primeiro domínio do Pulgar. E aí ele vai tentar se recuperar. O atacante vai lá pelo lado direito. Dá uma entortada monstra. No Pulgar. Que não consegue fazer a falta do Pulgar. Ele vai parar né. Ele saiu de Bogotá né. Foi embora. Depois daquele carrinho. Ele foi parar em Cali. Né. Foi embora. E aí tem o cruzamento pra dentro da área. E diminui. Agora. Quando eu olho lá atrás. Cara. Muito desnecessário. O erro ele é muito desnecessário. Muito desnecessário. O Flamengo tá ganhando. Corroboro com o que eu acabei de falar. O milionário. Isso não tá nem mais te forçando. Você vai acelerar. Pra quê? Então assim. Desnecessário. Opção completamente desnecessária. E aí soma-se com o erro técnico. E aí soma-se com. Tentar fazer uma falta grosseira. Que não tinha necessidade. Só apenas um jogador na área e dois. Que estavam chegando. Enfim. Um erro que foi somado. Várias, 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 várias coisas. Cara. Isso aqui eu tinha que trazer pra vocês. Até pra gente dar uma descontraída né. Isso aqui foi uma falta. Que porcaria é essa do Davi Luiz. Tentando dar uma chapada. Pra quê? Comemorar os 10 anos. Do gol contra a Colômbia. Longe pra Dedéu. Nem com a altitude conseguiu que a bola chegasse com força lá. Ela pinga. Dentro da área. Antes da marca do pênalti. Cara. Que cobrança horrorosa do Davi Luiz. Resultado foi bom. Foi ótimo pelo primeiro tempo. E péssimo. Pelo que tava aparecendo o segundo tempo. No momento ali. Dava pro Flamengo ter saído com a vitória. Mas até pela justiça do pacote. Não tinha como. Foi uma atuação muito, muito abaixo. O que preocupa. Foi que o Tite falou na coletiva. Foi depois que ele teve problemas com nove jogadores. E aí esse problema ele tem que já ligar um alerta grande. Agora começa a sequência. Agora vão começar. A maratona começou agora. Né galera. O indicativo dessa temporada é de dois jogos por semana. Vai ter viagem. O grupo que o Flamengo pega não é um grupo bacana. Porque além da altitude tem. As viagens são longas. O Flamengo vai fazer viagens longas. O Flamengo é o segundo clube. O Palmeiras. O perdão. O Botafogo é o primeiro. Com as viagens mais longas. Então vai ter agora ainda mais uma altitude insana. É insana. Então a gente sabe. Tendo pensamento realista. Sem nenhuma fantasia. A gente não precisa ter isso pra garantir a sua audiência. Você vai ficar aqui no canal se você quiser ser realista. E entender. Saber. A gente não vai mentir. O jogo contra o Bolívar é o jogo mais complicado do grupo. É um jogo muito difícil. E quem sabe o Flamengo pode buscar esses 14 pontos. O que estaria de bom tamanho. Pro que a gente tem visto aí pra esse grupo. Beleza? Grande abraço aí a todos vocês. Continue se cuidando. A gente vai se vendo por aqui. Tamo junto. Um abração a todos. Deixa o like. Deixa o like que ainda dá tempo. Valeu galera.